Lançado o portal da transparência, lá o cidadão terá acesso ao uso dos recursos públicos e terá participação ativa na discussão das políticas públicas e no uso do dinheiro do povo. Pode-se dizer assim, acompanhe só detalhadamente agora na reportagem. Lançado pela Controladoria Geral da União em 2004, o portal da transparência do governo federal é um site de acesso livre, no qual o cidadão pode controlar informações sobre como o dinheiro público é utilizado, além de se informar sobre os assuntos relacionados à gestão pública do Brasil. Foi realizado o lançamento do novo portal da transparência do Estado de Rondônia e aconteceu no Teatro Guaporé. O evento contou com a participação de representantes da esfera federal, estadual e municipal, além das secretarias de controles internos. O novo portal foi desenvolvido de uma maneira mais moderna, usando novas tecnologias, com uma apresentação também mais amigável e explicando para o cidadão que informações são aquelas que estão lá disponibilizadas. Nós temos uma série de informações de receitas, despesas, remuneração de servidores e a ideia é aproximar mais o cidadão da gestão pública para que ele possa atuar como um fiscal cidadão, para ele controlar os gastos públicos que estão lá disponibilizados no portal da transparência. No portal estão disponíveis informações detalhadas sobre receitas, despesas, contratos, gastos e ações governamentais, proporcionando ao cidadão acesso a dados relevantes e participação na construção de políticas públicas. O portal da transparência já está funcionando, está no ar, é transparencia.ro.gov.br. Aí você acessa lá e ele abre várias abas no estilo do Windows para ficar mais facilitado para o acesso da população. Você consegue ver a receita que o Estado está recebendo, da contribuição dos impostos que você está pagando e você consegue acompanhar também aonde estão sendo pagos, pagamento de servidores, quanto que está custando os servidores para atender a sociedade, para fazer a prestação do serviço para a sociedade, como que está sendo feito o pagamento do asfaltamento das rodovias estaduais, das cidades, dos municípios do Estado. Você consegue ver também como é que está a aplicação de saneamento básico, você consegue ver também como é que estão todas as políticas públicas sociais que o Estado desenvolve para toda a população de Rondônia. A população poderá acompanhar em tempo real o destino dos recursos públicos, garantindo que o governo esteja atuando de forma íntegra e alinhada aos interesses da população. Hoje a apresentação do novo sistema que é da nossa CGE, sistema importante, o novo portal, onde é da transparência, onde toda a população consegue acessar, também fazer as denúncias que julgar necessárias, porque tem acesso também à ouvidoria. Então a gente fica muito feliz, é um sistema desenvolvido pela própria equipe da CGE, os técnicos da CGE. E como eu sempre disse, a gente luta contra a corrupção. Ela pode acontecer? Pode. Vai depender do coração de cada um que existe. O governo é imenso, a Assembleia Legislativa é imensa, o Tribunal de Justiça é imenso, o Ministério Público é imenso, os órgãos públicos são grandes. Então as pessoas que trabalham nesses órgãos podem serem tentados a se envolver com algo errado. Então esse sistema serve justamente para que a gente consiga impedir que isso aconteça, para que as pessoas que estejam trabalhando saibam, olha, estamos sendo observados. Então é uma forma que a gente tem de controle. Afinal de contas o nome do órgão do Estado é controladoria. Então a controladoria geral está trabalhando no sistema de evitar problemas de corrupção. O governo do Estado de Rondônia tem tido muitos avanços nos últimos tempos, dentre eles a transparência dele vem sendo evidenciada e é destaque com relação às demais regiões do nosso país, aos demais estados brasileiros. E não só a questão da transparência, do uso do recurso público, o acesso à população, mas acima de tudo também a credibilidade que o Estado vem tendo como condição de bom pagador, falando em uma linguagem bem simples para a população do Estado de Rondônia. Hoje o Estado tem condições de fazer investimentos e ter credibilidade em qualquer instituição do Brasil ou até do mundo para que ele possa fazer investimentos. E essa transparência, essa seriedade com que vem sendo tratado o erário, vem dando também condições e segurança para que empreendimentos de outras regiões do país e do mundo sejam implementadas aqui em Rondônia. Esse é um ponto que a gente precisa destacar, um trabalho que vem sendo feito com muita maestria pela atual gestão. Tem deficiências? É evidente que tem. Tem questões que precisam ser melhoradas? Existem sim. Mas essa questão da transparência vem sendo evidenciada cada vez mais, até porque há uma convergência também entre os órgãos fiscalizadores e controladores da distribuição e da aplicação dos recursos.